Fala aí meus queridos e minhas queridas, estamos chegando e eu já começo te pedindo para você se inscrever no nosso canal. Aproveita para ativar o sininho, ser notificado em cada vídeo novo, dá o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Vamos então para o próximo vídeo do Jornal do Vidal. Olha, pode parecer apenas um paredão equilibrado, mas a questão vai além. A disputa entre Pocah, Camila e Arthur se tornou uma prova de fogo para a torcida de Juliette. A base de apoio da franca favorita ao título resolveu tomar para si a responsabilidade de salvar Camila da eliminação, graças ao comportamento pacificador que estava cotada para sair nesta terça-feira. Mas a intervenção dos Cactus pretende agora fazer justiça contra Arthur, adversário histórico da advogada e maquiadora, e criticado pela miríade de vacilos enquanto estava ao lado de Projota e Carla. Esse núcleo mais radical da audiência não está interessado na trajetória de redenção do crossfiteiro. Pretende manter a aliada de Juliette no jogo e mostrar o seu poderico bélico. Caso não tenha sucesso na empleitada, deixará à mostra uma certa fragilidade de engajamento, abrindo talvez uma janela de oportunidade para uma virada de Gil do Vigor na reta final. Voltaremos então a qualquer momento com novas informações aqui no nosso canal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.